Tem uma outra pergunta aqui do Facebook também, qual o papel da filagrina na dermatite atópica? É um sinal de piora? Olha, filagrina não é um sinal de piora. O que pode ser um sinal de piora, o que pode ser um dado muito importante para um prognóstico da dermatite atópica é a questão de você identificar o gene que produz a filagrina e saber se esse gene está defeituoso para a produção adequada da filagrina. Mas o que a filagrina faz? Ela une as células dermatológicas. Ou seja, a filagrina é como se fosse aquele cimento que a gente coloca entre os tijolos. Então você imagina a célula da pele como o tijolo. Imagina a filagrina como cimento. Então você quando constrói um muro, você coloca o tijolo em cima do cimento. E você tem que, de certa forma, colocar bem aquele cimento, bem unidozinho, para que aquele muro consiga ficar estabilizado e não infiltre. Ou seja, tudo isso é muito importante. Depois não causa um problema estrutural no muro. A filagrina é o cimento do muro. Ou seja, o paciente que tem deficiência na produção de filagrina, ele não tem adequadamente uma impermeabilidade da pele. Não digo impermeabilidade, mas uma proteção bastante adequada da pele a agressões externas. Ou seja, agressões como infecções virais, infecções bacterianas, exposição a alérgidos, exposição a produtos químicos. Porque essas substâncias externas acabam penetrando entre os tijolos da nossa pele, as nossas células da pele. E começam a causar processo inflamatório local. E esse processo inflamatório local acaba piorando muito com a dermatite atópica. Então, hoje nós temos alguns exames genéticos que estão sendo desenvolvidos. que podem dar um prognóstico do quadro do paciente com dermatite atópica, através da detecção do gene defeituoso da filagrina, que não produz adequadamente a filagrina. Entende? Então isso vai dizer se vai ser uma dermatite atópica de difícil controle, de médio controle e de fácil controle. Dependendo do gene acometido. e o tipo de alteração genética que esse gene, por acaso, esteja apresentando. Tá bom? Então é algo bem interessante, é algo que pode, inclusive, no futuro, não agora, porque não tem nada ainda, nada ainda já aceito, né? Não existe um consenso em relação à terapia genética para a correção desse gene. Mas no futuro a gente vai poder usar a terapia genética, corrigindo esse gene e, consequentemente, voltando à produção de filagrina. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente! 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 Excelente!